Música Oi, eu sou a Luana, isso é minha avó Maria Ruth A gente veio passar uma tarde aqui para comemorar o dia das avós E a gente trouxe uma receita de bolo d'água Que a gente sempre faz em todos os aniversários E é o preferido de todo mundo, de toda a família E esse bolo é assim, há muitos anos eu faço ele E todo mundo fala assim, eu convido para o aniversário Você vai fazer aquele bolo? Música A gente veio a convite aqui da Maisena para fazer um bolo E a gente está fazendo um bolo de banana, de liquidificador Que é um bolo super simples, que minha avó sempre fez E a hora que me fizeram o convite, foi o primeiro bolo que remeteu Assim a um bolo da minha avó Se fosse competição, a gente já ganhou Essa é a minha avó Silvia, né? Veio até de braço quebrado Essa minha avó, ela é demais Cuidou muito de mim, né avó? Já cozinhou muito, nossa Você já faz há quantos anos isso? Ah, muitos anos Muitos anos Leite de coco, a Maisena Que vai ter aquela leveza no bolo Sempre usei, até bolinho de bacalha eu ponho Maisena Eu vim aqui hoje fazer esse bolinho com a minha avó Na Maisena É muito bom, ele é de Madalena E ele vai raspinho de limão Em cima tem uma camadinha crocante De açúcar e canela Que fica show É uma receita da Espanha Que tem mais de 50 anos A gente acrescentou maisena Que ele vai ficar super fofinho Isso, melhorou muito Oi gente, eu sou a Bruna Essa é a minha avó Carminha E a gente veio fazer um bolo de cenoura Que é o melhor bolo do mundo É que é mais fácil A gente ir na casa da avó Já tá tudo pronto, é só comer Porque o bolo fofinho mesmo é com É com a minha avó A minha avó, ela é a melhor pessoa do universo E faz as melhores comidas Garanto